A aldeia está ligada historicamente ao setor têxtil, mas as fábricas que a puseram no mapa encerraram uma a uma e são hoje uma boa memória. Mas em Cebolais de Cima há quem não deixe morrer a arte da tecelagem manual, que segue o seu caminho com dois velhos teares que pertenciam às antigas fábricas. Fui então falar com os senhores que ainda faziam, aliás na altura já não estavam a trabalhar, o tio João Romãozinho e a dona Ana, foram eles que me ensinaram e entretanto o tio João ajudou-nos a montar o tear, montamos o tear e pronto, depois foi pôr todo o ensinamento na prática. Ricardo estava desempregado quando há quatro anos começou a trabalhar nesta arte. De lá para cá encontrou a ocupação noutras áreas, mas nunca abandonou os teares, de onde saem peças únicas. Eu acho que acima de tudo a paixão e o gosto, porque atualmente eu faço isto, tenho encomendas e vários trabalhos, mas principalmente por gosto, sim. Porque não era uma coisa toda que alguma vez pensasse fazer, não é? Mas é um gosto que se vai tomando pela questão do têxtil, os fios e pronto, e depois também já vem um bocadinho enraizado também da terra, não é? Deste aqui, que está montado com uma teia mais larga, daí também a necessidade que surgiu, saem as mantas, não é? Elas têm cerca de 1,65m, 1,70m de largura e depois de comprimento anda cerca dos 2,20m, mais ou menos. Porque também nunca é muito fácil acertar a medida. Mas pronto, este tear está preparado só para mantas, peças grandes. Neste aqui saem então os tapetes, passadeiras e outras peças que também vou criando, com uma parceria que já tenho. A parceira Cristina Gil, que morou durante várias décadas em Lisboa, mas cujos avós trabalharam nas fábricas de cebolais de cima. E houve uma oportunidade de voltar. Os meus filhos estavam cá e eu não me sentia muito bem em Lisboa, aliás nunca gostei, e então voltei. E ao voltar eu pensei, o que é que eu vou fazer? Pronto, não me estava a ver a olhar para as paredes. Além de ter uma série de gatos, pensei, vou-me dedicar ao crochê, porque era realmente aquilo que eu gostava. E criei uma marca que já tinha isso em mente há algum tempo. Portanto, criei a Cacau, que era o nome da primeira gata que eu tive, e aliás o símbolo é inclusivamente uma gata com coração verde. As peças da Cacau nascem nos dias de hoje, mas transportam consigo o passado fabril da aldeia, tendo como matéria-prima os fios das antigas fábricas. Tinha imensos fios ainda em sacos, tudo cheio de pó, as paredes a cair, e eu fiquei muito emocionada com aquilo, e o Ricardo é que me disse que se poderia fazer peças dali, coisas giras e não sei o quê. E então, eu pensei, podíamos começar por fazer uns sacos, umas carteiras. Eu comecei a fazer, a primeira fornada, digamos assim, saiu lindamente. E aproveitando esse material que foram... Esse material que estava abandonado e que estava para ir para o lixo e que estava completamente... Eu até disse ao Ricardo, como é que é possível, isto deve estar tudo estragado, porque aquilo estava tudo empacotado, mas não. Aquilo era realmente, e é realmente, um fio de muita qualidade. Do meu lado, de maneira de dizer, mantemos as mantas, os tapetes, as passadeiras. Com a Cristina surgiu um novo material, mas foi recuperado, melhor, foi recuperado um material antigo que estava abandonado, sem valor comercial, mas que nós conseguimos transformar para criar novas peças completamente diferentes. Ricardo e a Cristina são de gerações diferentes, mas unidos por uma mesma paixão. Quando há muita paixão e quando nós temos este gosto por as peças antigas e tudo já enraizado um pouco em nós. E então, eu acho que foi também isso que fez crescer este nosso carinho pelas peças e que, indiretamente, também nos criou uma grande amizade entre nós os dois. Se bem que ele tem idade para ser meu filho. Tchau, tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau.